Olá galera, eu sou o professor Alexandre Orvalo. Eu sou o Emerson, aluno do professor Alexandre Galo. Direto de Londrina, Brasil. Hoje a gente vai mostrar uma sequência de finalização dos 100 quilos. Eu sou o professor Alexandre Orvalo, direto de Londrina, Brasil. Me ajudo com o meu aluno. Eu sou o Emerson, aluno do professor Alexandre Galo, da equipe de Londrina, Paraná. Hoje a gente vai mostrar uma sequência de finalização dos 100 quilos. Na primeira parte a gente vai começar a tacar os braços. Dominei meu adversário. Geralmente ele fica aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar espaço. Eu vou rodar minha mão e vou segurar o pulso dele. Com a outra mão, rodei. Passei por baixo do cotovelo dele. Estourei a pegada. E agora eu preciso colocar a mão dele no chão. E a minha outra mão no pulso. Devagarzinho agora eu vou virando o dedão dele para cima. E vou dar um apoio como se fosse fazer o Ormeloque. Agora eu vou jogar essa mão para baixo. Vem devagar. Segunda finalização. Estou no 100 quilos. Essa mão vai me empurrar de novo. Ele me jogou para o alto. O que eu faço aqui? Eu vou jogar essa mão agora. Vou rodar meu corpo para o norte-sul. E vou pisar no chão. Vou jogar o pulso para cima. A minha mão vai segurar. Eu vou estourar a pegada dele. E vou jogar aqui na posição do meu joelho. Voltei. É uma posição que eu gosto muito de fazer. Eu estou com a mão embaixo da cabeça. Circulo a mão. Coloco o cotovelo na orelha. E vou jogando meu dedão, ó. Junto com o cotovelo dele. Agora eu adianto meu joelho. Trago mão com mão. E vou fazer o movimento de rotação. Tá? Essas são as 3 posições de ataque de braço. No nosso próximo vídeo. A gente vai começar a atacar o pescoço. Valeu galera. Curte e compartilhe aí. Tchau.